E aí galera, beleza? Entrei na conta para operar hoje e tive uma surpresa bem desagradável, tá? Olha só, opções digitais, limitação de R$223,00 por expiração, igual na antiga conta, nas opções binárias não tem limitação, mas aquele delay básico, né? Deixa eu pegar aqui na conta demo, vamos lá, vamos contar com quantos segundos de delay? Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, Entra aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, delayzinho aí cabuloso de 4 segundos, tá? Bom, infelizmente, tá? Aconteceu isso, tem uma conta aberta, vou mostrar para vocês quando que abrir essa conta. data de registro, conta verificada, certinha, data do registro, 7 de janeiro, igual eu falei para vocês no último vídeo, tá? Eu encerrei a antiga conta de dezembro, que eu abri no dia 5 de dezembro, que tomou limitação no dia 2 de janeiro, no dia 7 eu abri essa conta, fiz o depósito de R$200,00, alavanquei para R$1.300,00, e ontem eu fiz uma operação de R$5.000,00, que também deu vitória. Então, simplesmente, lucrei um pouco mais de R$6.000,00 e os caras já limitaram. Bom, por quê? Não sei. Será que é para ter uma segurança aí nos lucros, né? Eu devo fazer parte aí dos 2% que sabem lucrar de verdade na corretora e eles querem simplesmente evitar que eu faça lucros, né? Pelo fato de ter opções binárias, eu opero com menos frequência, por causa do payout, que as opções digitais são sempre o payout mais atrativo, eu acabo operando mais nas digitais, tá? Então, como eu já consegui um lucro legal, essa semana, eu vou tentar reduzir um pouco a mão, e trabalhar um pouco com esse limite aqui, tentando aí dar no máximo um martingale, né? Para tentar uma possível recuperação de uma perda. Nada mais do que isso. Esse só vai ser o meu gerenciamento aí nesse mês. Nesse mês não, eu vou tentar fazer alguma coisa nessa conta até semana que vem, né? A gente está no dia 9 de janeiro agora, então semana que vem eu devo estar encerrando essa conta provavelmente para abrir uma outra, tá? Porque a meta, como é progressiva, as minhas metas, então vai ficar um pouco mais difícil de conseguir lucrar com esse limite aqui. Mas é isso, tá, pessoal? Só dar um aviso aqui para vocês que está moiado, está simplesmente a corretora limitando aí na cara dura. Vai saber o porquê, né? Não sei, não posso acusar nada. Tem que só me acostumar e me adaptar, né? Já é até normal, tá bom? Todo mês eu tenho que abrir conta, mas essa daqui foi novidade, tá? Conta tomando limitação em dois dias. Isso aí, parabéns. Tamo junto. Braços.